DJ Douglas Kappa, o DJ das pedras preciosas Tô voltando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora, pensando que ao voltar Você tocou com o final, eu só queria chamar sua atenção Se você, eu tô mal, agora tô chorando sem tradução Quem é louco entre nós Quem é louco entre nós Eu quis adeus, quero eu ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco entre nós DJ Douglas Kappa, o original das pedras O final, eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você, eu tô mal Agora tô chorando sem tradução Quem é louco entre nós Quem é louco entre nós Eu quis adeus, quero eu ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco entre nós DJ Douglas Kappa, o original das pedras DJ Douglas Kappa A gente fez o celular, eu tive que aqui Quando eu acordo, não dá nem vontade De sair da cama Do passarinho de um peiro de pijama Mas do outro lado da saudade A vida anda Patrocínio, tem vinho, gravações Saio mais ou não, ficou legal Minha bateria associa, acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final vem pra você Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagado A massa requeira já escolheu DJ Douglas Kappa Douglas Kappa O DJ que comanda Que comanda Saio mais ou não, ficou legal Minha bateria associa, acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final vem pra você Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagado Eu tô sendo solteiro forçado DJ Douglas Kappa O DJ das pedras preciosas Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagado Eu tô na bagaceira, mas tô nunca mais Eu tô na bagaceira, mas tô na bagaceira Capa! Douglas Capa! Patrocínio. Sim, vinho. Grava só, hein? Chorei, foi na maquiada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Foi na maquiada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei B.J. Douglas, capa, o atropelador na sequência Alegre-se na manhã e de amanhã cedo Na pista ainda tem cavalo correndo O público de 10 já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de medo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô, vaqueiro, um braço eu sei Chorei, foi na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Foi na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei B.J. Douglas, capa, o original das pedras Tá na minha morena, chorei Chorei, shacka, o original das pedras Tipo, é isso que eu proper te — Senta pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nobia dentro do gol Me digam que esse popô vou te amassar dentro do gol Senta pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nobia dentro do gol Me digam que esse popô vou te amassar dentro do gol Pra mim é que me faz o show, pra mim é que me faz o show Senta pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nobia dentro do gol Me digam que esse popô vou te amassar dentro do gol DJ Douglas Kappa, o original das pedras Me digam que esse popô vou te amassar dentro do gol A massa regueira já escolheu DJ Douglas Kappa, o DJ que comanda Pra novinha que me escuta show, olha como o chute mirou Com a B&M com a lancha em casa, mas ela só quer pião de gol Em vez de tudo tá se perguntando, por que que a vida é assim Mas com os pacos cheios de novinha, não pode ferrar a sozinha Senta pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nobia dentro do gol Me digam que esse popô vou te amassar dentro do gol O que é que você tá pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nobia dentro do gol Me digam que esse popô vou te amassar dentro do gol DJ Douglas Kappa O que é que você tá pra mim, lógico que você tá pra mim, lógico que eu vou te amassar dentro do gol O que é que você tá pra mim, lógico que eu vou te amassar dentro do gol A massa regueira já escolheu DJ Douglas Kappa Douglas Kappa O DJ que comanda O que é que você tá pra mim, lógico que você tá pra mim, lógico que eu vou te amassar dentro do gol Me digam que esse popô vou te amassar dentro do gol O que é que você tá pra mim, lógico que você tá pra mim, lógico que eu vou te amassar dentro do gol Só brincar, lógico que você não tá pra mim, lógico que ele é de tudo Toucan Escapa, Toucan Escapa, é show, é sucesso. O DJ Douglas Capa, o DJ das Cedras Preciosas. Se inscreva no canal. 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 DJ Douglas Gata, bombando nas quebradas de Alagoas. Bombando nas quebradas de Alagoas. DJ Douglas Gata, bombando nas quebradas de Alagoas. E aí 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 No comando da sequência E aí 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 E para o quarto pela turna sequência E para o quarto pela turna sequência DJ Douglas Capa E para o quarto pela turna sequência O DJ das Pedras 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 O DJ das Pedras